Atual oitavo colocado, o Corinthians tá de longe aquele time que brilhou no ano passado. E hoje temos o derby contra o Palmeiras pra espantar esse início de crise. Mr. Neumar já avisou que está pronto sim pra guerra, é Palmeiras vs Corinthians. Uma conversa séria aí com os jogadores, a gente tá avisando, é claro, conquistar o brasileiro, chegar bem demais pra conquistar também novamente a Libertadores e quem sabe aí o Mundial de Clubs. Mas pra tal feito acontecer, vocês todos tem que jogar, tem que dar o sangue, tem que deixar suor na camisa e mostrar que o Corinthians é sim um time da Fiel. Esse é o time cara, 95 de espírito de equipe, é tudo ou nada pra espantar a crise, é o clássico que pode mudar a nossa história nessa temporada. Falamos ao vivo do Allianz Parque e esse é mais um vídeo da série Master League com o Timão no patch eFootball 2022. Um patch da equipe The Best focado e criado em cima do patch 2021, mas é claro, 100% atualizado. Então manda a série, seja muito bem-vindo pra essa parada toda, detona aí no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram e é hora do show cara, ou de repente do início de mais uma tragédia. Autoriza o árbitro, tem bola rolando, é o derby Palmeiras vs Timão. Navarro, Rafael Navarro com o meu mosco veríssimo, chegou, mas fez a falta já cobrada aí pelo Palmeiras. Esse é o Gabriel Menino, tabelou, mandou o Wesley ali livre de marcação, invadiu a área, João Vitor deu o bote errado, ainda com o Palmeiras, olha o Menino, pro Scarpa, bate em cima. Arrascaeta ajudando ali o sistema defensivo do Corinthians. Vamos que tem bola na área, hein, Gustavo Scarpa na batida, mandou de direita, de canhota aliás, defesa afasta bem, mas só tá ali o Yuri Alberto. Vamos esperar que o Malcom já venha acompanhando o Yuri, dá uma segurada, trabalha ela com o Guedes na esquerda. Mais atrás aí, Guilherme Arana, meio apático no jogo, brigou, valeu, ganhou. Aí Yuri, mano, tá dando certo não, o time tá muito espaçado, os caras não tão se juntando e olha só a bola pro Navarro, espalma João Paulo! Segura a primeira bola perigosíssima do jogo, vem de novo no alto! Olha o Palmeiras! Vamos ver o que dá pra fazer, cara. Até o momento, Corinthians muito apático nesse início de derby. E, ó, perdendo todas, mas aí o Juizão deu uma moral pro Guga, marcou uma falta que, ao meu modo de ver, nem foi, cara, ó, se liga. O cara buscou na bola, né, não era falta pra nossa sorte, foi marcada. Aí o Guga já bate, manda ela lá no João Vitor. Vamos lá, Arana. Aparece um pouco na esquerda, o Roger Guedes não tá em boa fase, mas a gente acredita nele nos clássicos. O Arana sofreu a falta, tentou o passe, os caras travaram. Michael, cara, vai, dá pra arriscar, Michael, dá pra arriscar daí, Michael! Bate no cantinho, mas a bola de muito longe fica fácil pro Everton. Já tem saída aí pro Wesley. Marcação do Guga, a gente vai ter que adiantar a linha, cara. Vamos adiantar, vamos botar o time um pouco mais ofensivo, que a gente não tá tendo companheiros ali no ataque. Wesley chega, vem veríssimo, não pega, Navarro ganha do João Vitor. João Paulo encaixa, tentou ligação direta aí com Arrasca. Deu bom, mas o passe do Uruguaio também não tá saindo. Teve falta ali, vantagem pro Palmeiras, que não acontece. Juizão já para, né, um carrinho do Arrascaeta em cima do Danilo. Duas faltas pra cada lado, 20 minutos de partida. Danilo bate, Giovani tava ali, a defesa corintiana atira. Mais uma pro Scarpa, travou ali. Ah, cara, parou. Juizão tá dando qualquer faltinha, mano. Tá com medo de dar polêmica nesse clássico. Aí bola pro Guga. Agora tem boa, mano. Vamos tentar sair pela primeira vez aí na partida. Esticada ela pro Yuri. Já passou a Arrascaeta muito forte pro Uruguaio. Marcos Rocha sai jogando com o Jorge. Vem apertando ali o Guga. A gente adiantou as linhas, ó. Já dá pra ver bem que o time tá focado, né. Tá pressionando saída de bola e dá nisso, ó. Conclui aí com o erro do adversário. Tá, Belinha? Cara, tá faltando o último passe. Yuri Alberto tocou fraquinho, velho. Era uma boa chance aí pro nosso time. Aqui domina o Arana. O Roger Guedes. Arrascaeta. Põe no chão. Isso, Uruguaio. Ah, dá vantagem, Juiz. Dá vantagem. A gente já tinha liberado a bola lá pra direita. Bola de muito longe. O Maicon já pediu pra cobrar essa. Vem chumbo grosso. Batida por cima. Bola já chutada aí pelo Everton no tiro de meta. Corinthians vai tirando de qualquer maneira. Não deixa mais, ó. A gente melhorou depois dos últimos aí, né. Depois dos primeiros 20 minutos, o time já melhorou bastante no sistema de marcação e a tela no ataque. O time já tá pressionando saída de bola e aqui na defesa todo mundo volta pra ajudar. Já tem bola aí com o Guedes. Roger Guedes achou espaço e o Roberto. Opa! Mais um carrinho. Vai pintar cartão, hein. Juizão já chega amarelado aí o Murilo. É um zagueiro pendurado. É uma boa pra gente. Palmeiras já tem o domínio da posse de bola. O Corinthians tá jogando no contra-golpe, né, cara. Tentando recuperar essa pra sair em velocidade. Aqui o Jorge tem o domínio. O lateral já tá ofensivo. Deixou espaço e de sobra, né, cara. Perdeu essa, a gente vai aproveitar. Jorge manda o lateral ali na área pro Navarro. Ele perde mais uma da nossa defesa e tem contra-ataque. Vamos esticar no Malcom. Já aparece. Tá pedindo o Roger Guedes, mas tá marcado. O Malcom puxa pro meio. Distribui na moral. Arrascaeta. Boa no Guedes. Devolveu o Yuri Alberto. Carimba! Pega na marcação. É escanteio pro timão. Na batida, arrascaeta. Aí o De Arrascaeta levantou. Yuri Alberto tenta. Bola vai pingando, sobrando no Arana. Matou na caixa. Tem espaço aí. O Chumbo Grosso domina. Tentou tabela. Não vai. Ele erra o passeio. O Palmeiras aproveitava. Porque o Lucas já chegou travando. E vem no carrinho também quente, hein. Vai pintar. E o primeiro cartão amarelo pro Corinthians. O Palmeiras já tem. 41 minutos. Os quatro faltas pra cada lado. Tudo equilibrado nesse primeiro tempo. Mais chances reais de gol. Só o Palmeiras teve uma. Aqui o Yuri Alberto. Já chamou ali de bom o Maicon pro Malcom. Os quase xarás funcionavam ali muito bem. Se não fosse o pé do Malcom um pouquinho maior. Dando um impedimento. Pode ser de bola. Ainda não apareceu. Mas os passes concluídos. Os dois times errando muito. 78 a 77. Aqui tem o tapa no Guedes. Roger Guedes esperou contato. São dois marcando. Ele não tá em boa fase. Aí junta dois, cara. Fica complicado disso aí. A gente vai ter que fazer alterações aí pra segunda etapa com certeza. São dois de acréscimo. Danilo vem. Chegou na boa. Zé Gabriel. Ainda com o menino. Gustavo Scarpa. Rascaeta. Vamos rasgar pro meio. Fim da primeira etapa. Jogo, cara. Muito disputado. Os dois times se entregando bastante. Mas tá faltando qualidade técnica. São quatro finalizações pro Palmeiras. Três pro Timão, cara. Posse de bola dele. 55 a 45 pra gente. Vamos sacar o Guedes. Então vai o Paulinho aí pra segunda etapa. E, cara, o Yuri Alberto tá perrengue. Eu vou arriscar. Eu vou meter a louca ali com o Brenner. Brenner não tem muitas chances. Mas quem sabe ele brilha. E vamos fazer o seguinte. O time vai ficar ofensivo. Eu tô quase colocando o Adson. A Rascaeta eu vou colocar, mano. Que se dane, cara. A Rascaeta joga muito. É ídolo aí na última temporada. Mas nessa ele tá bem apático. Vamos dar abraçadeira pro Arana. Torcida corintiana não deve ter gostado muito das nossas alterações. Principalmente tirando a Rascaeta, cara. Mas a gente tá bancando essa. Essa é uma escolha bem arriscada. Mas eu espero que dê certo pro futuro do nosso emprego. Aqui o Guga já sai. Primeiro tempo ficou muito marcado. No segundo os times já deram uma cansada. Tá sobrando. Olha o Adson. Já carimba a primeira em cima do defensor aí do Palmeiras. Sai Marcos Rocha. A gente pressionando novamente saída de bola deles. Tem na esquerda aí o Jorge. Já lançou o Dudu. Ele aparece e toca no menino. Palmeiras tenta achar uma brecha ali no meio campo do Corinthians. Navarro lançou boa a bola dele pro Jorge. Aí complica, hein? Jorge domina carimba em cima da marcação. Vai morrer em lateral. Alteração do Palmeiras, hein? A Tuesta entrando no lugar do Danilo. Mais uma alteração polêmica agora pro Palmeiras. Bola aí no Dudu. Ele olha pra área. Tem que tacar a canetinha no Adson. Garoto já chega tranquilo. Resolve ela botar no chão. Sai jogando o timão. Opa! Aí não, velho. Brinca não. Bola na frente. Veríssimo. Volta ali. Vai, dá um balão. Arrisca qualquer coisa, mas não brinca na defesa. Toque pro Scarpa. Chegou na boa, na moral. Zé Gabriel. Opa! Parou, parou, hein? Vai pintar mais um amarelo. E o A Tuesta acabou de entrar. Já chamado aí a atenção, mas nada de cartão. Aí o João Paulo na cobrança. Goleirão já tenta a ligação pro Malcom. Mais cara. Tá faltando alguma coisa aí pra esse time funcionar. Luga desarma. Bota no chão. Vamos sair jogando. Vai lá, Arana. Tapa ali com o João Vitor. Vamos esticar lá na esquerda, na direita. Agora com o Guga. Tem exposições, mano. Cadê o resto do time? Gustavo Scarpa ganhou no pé de ferro. Perdeu na sequência. Arana não brinca, mas toca errado. Tentou ali o Adson. Vai brigando. A Tuesta esticou ela. O Guga afasta. Vai sobrar pro Maicon. Desarmou. Agora tem. Agora tem o contra-ataque que a gente tá o jogo todo esperando. Bola tocada no Paulinho. Devolve pro Adson. Cadê o resto do time? O garoto limpa. Achou espaço aí com o Malcom. Quem tá passando? Tem o Guga. Deu opção na direita ainda. O Guga devolveu pro Malcom. Mais atrás o Maicon. Chumbo grosso pra bater. Foi desarmado pelo Atuesta. É contra-ataque agora do Palmeiras. O jogo fica mais aberto. E vamos ter emoção nessa parte final da partida. Aí o Navarro. Nossa. Gabriel Silva saiu sozinho. Perdeu. 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 Ao 67 a melhor chance do jogo. Cara, o Brenner ainda não tocou na bola. É hora de meter experiência. E a gente vai fazer uma experiência diferente, hein? Vamos tirar o Zé Gabriel. A gente vai fazer um negócio de louco. O Adson vai ali pro meio. E cara, o William vai lá pra frente. O Maicon vai seguindo o time. Porque a gente precisa do chute dele. E o William vai jogar como meia atacante. O Adson ali como meia de ligação. Torcida corintiana presente aqui no derby. Aqui, mano. Não tem torcida única. Os caras motivados aí com a entrada do experiente ídolo William. Batida aí já do João Paulo saindo com o Guga. Vamos ver se vai funcionar o William como meia atacante. Aqui o Maicon dominando e chamou o Adson. Já vai pedindo devolução. O garoto demorou. Vai dar ruim, hein? Vai dar ruim que tem jogador do Palmeiras livre. Olha o Dudu chegando. Lucas Veríssimo. Arriscado e muito nesse carrinho. Mas serviu pra interceptar o passe. Arana. No bico do Urubu. Já mortinho. Cansadaço. Não consegue esticar a bola ali na frente. Marcos Rocha chega, cara. Que jogo ridículo ali do nosso time na parte ofensiva. Mais alteração do Palmeiras. Marcos Rocha bate o latera. Aí Gustavo Scarpa tenta dominar. O William deu o tranco certo só na bola. Segue o timão. Ah, velho. Não tá tendo opção pra gente tocar. Todo mundo marcado. Tem bola com o Adson. Vamos ver se vai sobrar a espada. Não sobra, ó. Todo mundo tá marcado. Falta nele. Vamos bater rapidinho, Brenner. Já esticou. Tá no William. Gustavo Scarpa aí. Olha o Hendrick. Garoto Hendrick. Esticou ela pro Dudu. Aí o Guga chega pra bloquear. O passe na área. Chega também o William pra ajudar a defesa. E saiu com o bolão pro Brenner. Dele pro Malcom. Vamos tentar esticar essa. Chama alguém pra tabela. Tem passe ali de qualidade. Tem bola invertida. Vai o William. Vantagem pro timão. Olha onde tá o Michael. Devolveu pro Brenner. Vai carimba. Brenner. Espalma Everton. Que contra-ataque do timão. Graças a bola recuperada do William lá na defesa. E ele voltou pra ajudar ali na frente. O Everton faz uma defesaça no derby. E tá voltando ali ó. Pra pintar cartão amarelo. Ele quis né velho. Ele provocou. Ele já tinha sido ameaçado da última. E nessa sequência ó. Chegou no carrinho duríssimo. Se tivessem dado amarelo naquela. O ato extra tava expulso. É bola pro Adson bater nada cara. Vamos botar experiência. Vai lá o William. Apesar de ser 73 na batida. Ele tem as manhas. Capricha ali na direita. Levantou. O toque vai sobrando pro Arana. É bola corintiana. Maicon tá pedindo. Deixaram pra ele. Olha o chumbo grosso. Carimba nunca de um zagueiro do Palmeiras. Eles saem jogando. É contra-ataque. Jogo é lá e cá. Meu Deus. Hendrik tocou. Aí já vem o Guga pra marcar o Scarpa. Pode ser ruim aí pra gente. Hendrik tá com a posse. Devolveu por cima. O William de novo aparecendo. Aí o Scarpa. Deu espaço. Meu amigo. Deram espaço pro cara chutar. Quase deu ruim. Temos a última alteração hein cara. O Brenner realmente não funcionou. Eu vou meter o louco. Gabigol setar pra baixo. Vai pro jogo. Última alteração do timão. Gabigol no lugar do Brenner. A gente trocou duas vezes o centroavantes. Pra ver se funcionava. E olha como o Palmeiras tá marcando a nossa saída de bola. Mas o Arana tá livre. João Paulo já viu toca. Vamos lá cara. É tudo ou nada agora. Timão no ataque total. Aí bola pro William. Lucas Veríssimo já tá ali de atacante. Bola tá no Adson. Malcom passou. O William tá livre. Dominou. Meteu letra pro Gabi. Defesa do Palmeiras. Pega e a gente só tá com o zagueiro hein. É tudo ou nada. Vem brigando o Malcom. Ah Maicon deixou passar. São três palmeirenses contra o João Vitor. Ele salva. Adson afasta. Bola vai pingar ali. Chega o Arana. Chega mordendo. Vamos. Vamos Arana. Vamos Arana. Briga. Não pega. Ainda com o Palmeiras. Dois minutos de acréscimo. Gustavo escapa. Manda pra escanteio João Paulo. Aqui vem o Corinthians no ataque. Pode ser agora. Pode ser agora. Apareceu na boa. É tua Paulinho. Carimba na trave. O rebote no Arana. No Arana. No Arana. Rede. Gol do Corinthians. Guilherme Arana. Guilherme Arana. Gol do Corinthians. É gol do Timão. É gol do Corinthians. No último lance. Bola na trave do Paulinho Arana. Mesmo sem resistência a mais. Não tinha nada de energia. Ele correu. Ele chegou. Ele buscou. É o que eu falei antes do jogo. O time tem que ter sangue. Tem que deixar suor nessa camisa. Jogar pela fiel torcida. Guilherme Arana. O Corinthians faz 1x0. Depois de não criar grandes chances durante o jogo. Ter muitas dificuldades. Mas aí valeu a raça. Vai acabar fim de papo no Allianz Parque. O Corinthians bate o Palmeiras. E sobe na tabela. E sobe na tabela. Ganha moral. Vem com tudo para os próximos jogos. Aí o Gabriel Silva pistolaço. Jogadores do Palmeiras. Cabo baixo, meu irmão. Apesar de tudo, olha só. Oito finalizações do Corinthians contra sete do Palmeiras. O Arana, o craque do jogo, ganhou a abraçadeira e ainda meteu essa. Vai que vai, cara. Oitava rodada pode ser esse o jogo para o time começar a subir. Já chegamos na sexta e empurramos o Palmeiras para a décima terceira colocação. Se liga, mano, que esse vídeo foi exclusivo pelo Derby. No próximo a gente segue firme e forte buscando o título brasileiro, a Libertadores e tudo mais. Detona no like e porque batendo mil, hoje ainda tem mais um vídeo.